Fala minha gente, beleza pura? Esse é Workers and Resources, Soviet Republic, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura de construção do nosso país. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, né? Sempre com ideias, sugestões fantásticas. Eu vou começar o nosso episódio com um pequeno teste, né? A gente vai pegar o nosso corpo de bombeiros e a gente vai ver o alcance deles. Vamos ver se eles vêm até aqui. Não, não, eles não vêm até aqui, né? Então, como eles não vêm até aqui, a gente é obrigado a construir uma outra cidade aqui, nessa área, porque o nosso corpo de bombeiros simplesmente não dá vazão. Eu não sei se a gente aumentando o número de trabalhadores no corpo de bombeiros. Talvez eles dêem invasão. Talvez eles aumentem o alcance deles. Pode ser, pode ser. Nós estamos no máximo de caminhões. Será que agora eles têm mais alcance? Me parece que não. Me parece que não. É um alcance normal mesmo. Não tem como a gente aumentá-lo. Não tem como. Então, nós temos que construir outra cidade aqui. Um corpo de bombeiros que possa chegar até a nossa... A nossa... O nosso complexo de extração e beneficiamento de ferro até a nossa siderúrgica o bombeiro dá vazão. Até a siderúrgica ele chega. Né? Então, a siderúrgica está de boa. Agora, a nossa área de ferro não está. Então, seria bom a gente... Eu estou achando essa rua um pouquinho torta. Bom, vamos construir uma estação. A cidade vai começar com uma estação de trem. Ok? Estação de trem de carga? Não. Uma plataforma de trem. Grande. Eu gostaria de ver também o alinhamento. A plataforma tinha que ficar bem alinhada. Eu acho que ela está bem alinhada. Acho que assim está bom. Vamos ver mais de perto. Não está muito bem alinhada, não. Plataforma de trem. Ok. Vamos alinhar ela da melhor maneira possível. Acho que aqui é o melhor. Perfeição. Perfeição. Então, para entrar na estação a gente já vai construir a sinalização. a sinalização. Está bom. Está bom. Mix. A gente chama para cá o contrário. Ok. Só que aqui vai ser mão única. Na verdade, né? Então, ele sai de boa e entra com o chain. Ok? Aqui mão dupla. Aqui mão única. Estamos bem. Estamos bem, senhoras e senhores. Esse trecho pode ser dividido também. Vai ser dividido. Agora, a construção aqui está andando. Já estamos chegando perto da da nossa área de extração de ferro. Da nossa mina de ferro. Eu construí mais um ponto de ônibus aqui na esperança de que os passageiros pudessem chegar até aqui. E pudessem vir aqui também nessa da mina até a a usina de processamento. Né? Mas, na verdade, eles não chegam lá. eles não não conseguem andar mais de 100 metros. Né? Então, quando você coloca aqui você pode ver né? Se os passageiros conseguem andar. Mas não conseguem andar. Então, foi uma uma jogada desnecessária. Foi uma tentativa um pouquinho desesperada de melhorar a situação ali, né? Deve ter trem esperando por aqui. Não. Até que eles estão tranquilos. será que tem trem engasgado nos nossos nossos cruzamentos? Não. Eles estão indo bem. Estão funcionando bem. Como está o nosso estoque de carvão? Estamos pela metade. Né? Está relativamente bem de boa. O dinheiro está estável. Nós não estamos ganhando dinheiro mas também não estamos perdendo. Tem hora que a gente perde um pouco tem hora que a gente ganha um pouco. e assim a gente acaba mantendo uma certa estabilidade financeira, né? O que é relativamente bom. Bom seria estar ganhando dinheiro. Até que estamos ganhando. Pior é que a gente ganha um pouquinho. Mas eu acho que com a venda do ferro a gente vai conseguir muito mais, né? Bom, perfeito. Então nós temos já uma estação nessa área. A gente tem que considerar várias situações. A primeira aquecimento. Certo? Como é que esses cidadãos vão se aquecer aqui? Segunda a poluição. Eles não podem ficar muito próximos dessa área aqui. Mas a gente vai fazer por aqui, né? Outra essa área daqui na península que eu já expliquei também em outro episódio está cheia de petróleo como a gente já sabe. Está nevando, né? Está caindo neve. Então as ruas vão ficar todas cobertas de novo. Os carrinhos vão ter mais trabalho. O inverno é essa rotina. É complexo. É bem complexo. Para cá então para a nossa área de ferro que está distante de tudo é bem mais complexo ainda. Bom, a gente vai ter que trazer carvão até aqui para que a usina seja alimentada de carvão. Indústria, armazenamento, armazém. Vamos começar com armazém de agregado grande? Talvez não. de carvão. Pequeno. Sim, pode ser um pequeno. Quanto é a carga do pequeno? O pequeno ele nos dá 870 de carvão. Acho que está bem mais do que necessário para a gente rodar o aquecimento da cidade. então o trem chegaria por aqui. Bom, vamos fazer uma descarga de carvão? Descarga de agregados. Plataforma, carregamento de agregado, descarregamento de agregado. É grande para caramba. O trem estaria aqui, descarregaria. é muito grande essa estrutura, não estava preparado para isso tudo. Descarregamento de trem, então não tem jeito. Temos que fazer uma estrutura desse porte. É a vida. Agora, ela teria que estar alinhada. Descarregamento de trem. Vamos colocar por aqui. me parece alinhada. O trem chega aqui, descarrega. Certo. Ruas. Vamos começar a construir as ruas. Aqui vai ser nossa nova cidade, né? Por favor, deixe aí na seção de comentários as sugestões dos senhores. Como essa cidade vai funcionar, o que a gente vai fazer. Ela abre várias possibilidades também, essa nossa nova cidade. Ela vai nos abrir novas possibilidades. Ok? Carvão. Carvão descarregou. agora ele vai para o armazém. Agora ele vai para o armazém. Armazenamento pequeno. E está do outro lado. Maldição. A gente vai ter que trazer a luz para cá também. Puxa vida, eu não esperava desse lado de cá. não estava contando com isso. Calculei mal. Será que não pode pegar por aqui? Só tem um lado. Maldição. Carne não. É... Ah, pode pegar por aqui. Ok. Ok. Perfeito. Aqui é perfeito. Aqui é realmente perfeito. Tentar alinhar. Acho que aqui sim está alinhado. Última chance de compra. Acho que vou deixar ele aqui assim. Para não tomar muito espaço também. para não ter muito gasto. Ok. Nice. Agora a gente vai precisar... A gente vai precisar de uma torre. Ou então já dou o agregado aqui. Ah não, já está aqui. Ok. Agregado. não precisava da torre não. Talvez o aquecimento já... A gente já possa de repente colocar diretamente a usina de aquecimento. botar uma grande, né? Acho que eu vou botar uma grande. Só que... Os canos estão do lado errado. Seria bom os canos ficarem nessa posição aqui. ou no mínimo assim, né? Ou no mínimo assim, né? Mas a gente só pode receber o carvão por aqui. O que complicaria um pouquinho a operação já, né? Já não estou gostando disso. Assim eu aceitaria. A gente não vai construir nada pra cá pra trás? Não é bom isso. A usina é muito grande. Vamos ficar com uma pequena. Esta usina é muito grande. Vamos ficar com uma pequena. Assim a gente tem menos problemas. Aqui está perfeito. Eu acho que está alinhado. Será que ela está alinhada mesmo? Tu não é? Perfeito. Essa jovem eu não estou alinhado. Ch... Ch... Ah. Ah. Teve uma mensagem Eu não vi o que é Última chance de compra Tá de boa Tá de boa pra caramba Tô desconfiado que a usina não está Não está tão bem Alinhada assim Poderia ser melhor Um pouquinho melhor Mas tá bom, gente, também não vai dar pra ficar Tão Tão super fantástico Acho que pra começar Tá de boa Então a gente vai ter que trazer também Eletricidade até aqui Que vai ser um pouquinho complexo Mas vai dar O trilho está construindo Ok Como é que está o estoque O estoque está lotado Como o estoque está lotado Vamos começar o processamento Pausa Pra começar o processamento A gente vai usar uma linha Create new line Adicionar parada Talvez aqui mesmo Tá sem ônibus Uma parada aqui Que traga os passageiros até aqui Excelente Essa vai se chamar Ferro 2 Pra ficar mais rápido Ferro 2 Ok Ok Só que agora a gente vai ter que comprar carros Temos que comprar alguns ônibus Não precisamos de muitos passageiros ali Não precisamos de muitos trabalhadores naquela área Esse aqui carrega 8 Tá mais do que bom 8 Pronto Comprei 3 Nova parada não Adicionar veículos Esse Esse E esse Um dos nossos inscritos disse pra gente ir lançando Devagar As crianças Sai você Então eu acho que agora a gente vai começar Começar a processar O ferro E aí a gente parte pra um estoque um pouquinho maior Do que o que a gente está usando Olha a neve indo embora Pra quem ainda não viu Botei os três Um atrás do outro Não resisti A neve está indo embora Ok Agora A gente Teria que levar Eletricidade pra Pra nossa Nossa nova cidade né Também tem isso Aqui nós temos possibilidade de levar pra lá Perfeição 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 Aqui poderia já ter uma Uma subestaçãozinha Ótimo Aqui talvez fique no meio do trilho Foi uma jogada muito fantástica não Mas vamos ver Vamos calcular o trilho agora também Coloca pra obra Ótimo Agora a gente vai calcular o trilho A entrada e saída Dessa 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 nossa construção Do descarregamento Na verdade né Olha aí Olha o fio dando problema Vamos cancelar o fio aqui Ok Agora a gente vem com o trem Usando sempre o atalho É bom usar o atalho O atalho aqui em cima Dos números né Fica mais rápido a operação Primeira preocupação Levar Pra cá E para cá Ótimo Agora Para o outro lado Tá funcionando Está funcionando Ok Perfe... Ahm... Mix Não Chain aqui pra entrada Normal pra saída E aqui E aqui talvez um X Ficaria legal Mas a gente vai calcular Isso daqui a pouco Né Não precisa Calcular tudo agora A gente bota Para as obras Então já estamos Bem andados Senhoras e senhores Com relação A nossa nova cidade A gente recoloca o fio Ótimo Olha aí Daqui a pouco Já pode começar A fazer as obras Mas na verdade Mas na verdade o problema Não é tão simples assim Porque A gente não tem Não sei se a gente vai conseguir Fazer as obras aqui Nessa área Seria bom Passar essa rua Por aqui Em algum ponto Mas tem fio Tem tudo complicando E aqui vai ter um X Também Não vai ser uma boa ideia A gente tem que ver Como é que a gente vai fazer As obras aqui Se aqui for um pouco De transtorno Aqui vai ser bem Vai ser um transtorno Bem grande Né Mas Quero ouvir as sugestões Dos senhores De repente a gente pode Trazer Brita Para cá também E a Brita Começar A gente A gente faz Brita Faz cimento Faz asfalto Aqui E assim a gente tem Todos os materiais Ou quase todos Né Para as construções Que a gente Eventualmente For fazer Perfeição O trem Está bem devagarinho Até que andou Aqui um pouquinho Eles estão presos Puxa vida Puxa vida Puxa vida Aqui fechado Bom É porque está Shen aqui Não poderia ser Shen de repente Não Não A verdade Que é Shen Mas não é Duplo Ok Esse aqui Você está duvidando Para onde Ele pode ir Ótimo Liberou Milagre Acho que ele foi Embora O outro Foi embora Sumiu Issa Moleque Aqui Entra em Shen Normal Sai normal Aqui Meio perigoso Ele sair nesse Normal aqui Mas tudo bem Fez andar Né A gente sempre Vai ter um probleminha Ou outro Com o trem Poderia ter mais Trabalhadores Os primeiros Veículos Estão indo Lá Para Para Nossa Para Nossa Nova Linha Não sei se tem Trabalho Aqui Já Não sei se tem Gente trabalhando Sem trabalhadores Eles estão chegando Agora Eles estão chegando Agora Os primeiros Trabalhadores Temos Shen Ótimo Chegaram Ótimo Então Pelo menos A gente vai fazer Andar O ferro Que já andou Um pouquinho Pelo menos A gente vai fazer Andar um pouquinho O ferro Enquanto rola A construção Né De repente A gente vai ter Que trazer Todos os materiais De construção Para cá Pensando Pensando nisso Pensando nisso Vai ser Vai ser Um pouquinho Traumático Né Aqui a gente vai receber Os passageiros As pessoas E de repente A gente pode começar A pensar na cidade Mas assim A gente tem que pensar Primeiro na infraestrutura Para receber as pessoas Correto Senão Se não A casa cai As obras Estão paradas É por isso Também Que a gente Está Ganhando Dinheiro Estamos com Obras paradas Aqui ainda Ainda está Muito cheio Podemos trabalhar Com 15 Aqui Facilmente Facilmente Muito A fazer O planejamento A fazer o planejamento Da nossa nova cidade Deixem o nome Dela Estão com Algumas Só estão com Uma Temos que Dar mais Obras Para eles Talvez eles Não tenham Como chegar Até aqui É Não tem Conexão Eu cortei A conexão Quando eu Destruí Aquele sinal Ali Mas bom Eu vou tentar Organizar Isso aqui Em off Né Queria agradecer Mais uma vez A presença De todos A participação De todos Não é isso E E é isso Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Fui